Os debates sobre gênero e sexualidade, eles estão hoje em grande voga, assim, eles são o assunto do momento e não só na sociedade como um todo, como também nas pesquisas acadêmicas. Então a gente tem, por exemplo, estudos sobre gênero e sexualidade na história, na antropologia, na sociologia, na ciência política e assim por diante. Mas daí, quando nós estudamos gênero e sexualidade de forma científica, né, nas ciências sociais, na história, enfim, a gente tem que se perguntar o que, afinal de contas, é gênero, o que, afinal de contas, é sexualidade. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda pergunta e a partir da obra do filósofo francês Michel Foucault, a gente vai debater um pouquinho sobre a emergência da sexualidade. Então vem comigo depois da vinheta. Vamos pensar aqui comigo. Quando vem na sua cabeça a palavra sexualidade, o que que vem junto com essa palavra? Talvez venham órgãos reprodutores, talvez venham relações sexuais, talvez venha afeto, talvez veja carinho, talvez venha amor, talvez venha desejo. Ocorre que essa forma de pensar as práticas corporais humanas e as formas como nós nos relacionamos conosco mesmo e com os outros, ela não foi sempre vista da mesma forma, e ao longo de diferentes sociedades, e ao longo de diferentes tempos, e ao longo de diferentes locais, essas formas de se relacionar consigo e com os outros, elas são diferentes. Elencar um determinado conjunto de práticas conosco e com os outros, corporais, afetivas, sexuais, enfim, e chamar esse conjunto de sexualidade, é uma coisa recente. É uma coisa que emergiu no final da modernidade e no início da contemporaneidade. Então a gente está falando aí de entre o século XVII e o século XVIII. Esse é o grande argumento do filósofo Michel Foucault na série de livros A História da Sexualidade, que eu vou deixar aqui do lado da capa, caso vocês tenham interesse, em que o autor vai mostrar como que a sexualidade, longe de ser uma coisa inerente do ser humano, é uma produção social. Na verdade, para o Foucault, pensar que a sexualidade foi reprimida ao longo dos séculos e que agora ela está se libertando e etc., é uma perspectiva muito pobre, analiticamente. O que o autor vai tentar mostrar na sua obra é o contrário. Quer dizer, em vez de ser reprimida, a sexualidade surgiu e foi estimulada a partir do século XVII. Mas como assim? Peraí. Nesse período do século XVII, vão começar a surgir discursos científicos que são focados nos corpos humanos e nas práticas que esses corpos humanos mantêm. Os estudos demográficos, por exemplo, vão focar na questão reprodutiva, em como reproduzir, achar o equilíbrio entre reproduzir pouco e reproduzir muito, para o desenvolvimento do país. E aqui, quando se fala em reprodução, se está falando, obrigatoriamente, de um casal visto como heterossexual. Nesse mesmo sentido, os discursos biomédicos vão começar a emergir com força, a estudar, analisar e a categorizar os corpos humanos. E aí eles vão começar a tentar otimizar essa reprodução considerada natural e saudável e corrigir as práticas que não são consideradas dessa forma. Ou seja, ao passo que lá na época dos estados modernos absolutistas, a gente tinha um monarca que governava pela morte, a nova lógica dos funcionamentos dos estados contemporâneos é o governamento da vida. E esse é o grande argumento do Foucault por trás de toda essa ideia da sexualidade. Os estados contemporâneos têm uma característica muito forte de serem produtores, mas também alvo de uma série de discursos do que é bom para o país, para o desenvolvimento do país e para a vida das populações do país, com base nesses saberes demográficos, biomédicos e assim por diante. O dispositivo da sexualidade, como o Foucault chama, vai surgir aqui. E ele vai surgir junto com a emergência de uma série de saberes considerados legítimos para falar sobre corpo e sexo, como saberes biomédicos. Esses saberes vão estudar e categorizar o corpo e a sexualidade humana de modo a classificar o que é normal e o que é anormal, para otimizar o que é normal e para corrigir o que é anormal. E aqui aparecem as famosas caixinhas, sabe? Eu gosto de X, portanto eu sou isso. Eu gosto de Y, portanto eu sou aquilo. Que são, hoje, as identidades sexuais. Nesse sentido, esses saberes biomédicos e demográficos, eles vão discursivamente criar a ideia do que é normal e do que é anormal, como eu falei antes. Isso porque esses estudos ajudariam a desenvolver o que é normal, a otimizar, por exemplo, uma reprodução melhor para o país, e corrigir esses anormais, que também seria melhor para o país e para a nação. E aqui, vamos lá. Quem que eram considerados os anormais? As mulheres chamadas de histéricas, que eram as mulheres que não se encaixavam na norma. As pessoas consideradas homossexuais e as crianças que se masturbavam. Todos estes grupos, eles teriam, eles entravam nessa esteira do precisa ser corrigido pelo bem do país. Isso não é saudável, então nós vamos ajudar essas pessoas a serem corrigidas para o bem delas. E aqui tem um ponto muito curioso, tá? Tem um historiador britânico chamado Jeffrey Wicks, que escreveu alguns livros e algumas obras se valendo dessa argumentação Foucaultiana, e estudando como que isso aconteceu na Inglaterra. Então ele pega desde o surgimento desse dispositivo da sexualidade na Inglaterra, até a era de governo da Margaret Thatcher, argumentando o que foi mudando, o que foi se estabelecendo, estabelecendo no sentido de políticas sexuais. E uma coisa muito interessante que o Jeffrey Wicks fala nos seus estudos, e que na verdade se a gente parar para pensar, é uma coisa bastante óbvia, mas a gente nunca se dá conta, é que a homossexualidade surge antes da heterossexualidade. Calma, calma que eu vou explicar. Não quer dizer que os sujeitos homossexuais vieram antes dos sujeitos heterossexuais. Quer dizer que as práticas sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo gênero foi categorizada antes que a prática sexual e afetiva de pessoas que se relacionam com gêneros opostos. Porque justamente o investimento do discurso biomédico, na época, era encontrar e corrigir esse anormal. E por isso o conceito de homossexual surge primeiro, e depois surge o conceito de heterossexual. E a mesma coisa a gente poderia pensar para o conceito de pessoa transgênero, que nasce antes que o conceito de pessoa cisgênero, porque é considerado o anormal e passível de correção. Ou seja, essas categorias identitárias que surgem nessa época, elas dependem de si para se manter. Porque justamente uma delas é vista como o diferente que justifica a norma. Então este diferente precisa ser corrigido, e esse normal precisa ser estimulado, em nome da vida dessas pessoas e do desenvolvimento do país. Ou seja, é um discurso, uma série de discursos, na verdade, que investem nos corpos, dizendo ó, tu tem que fazer isso porque isso é mais saudável. Tu não tem que fazer isso porque isso não é saudável, então a gente vai ajudar a te corrigir. E isso permeia políticas públicas, instituições e ações nas micropolíticas como nas nossas casas. Tudo isso que eu falei está inserido no contexto que o Michel Foucault chama de uma nova forma de governamento secular dos corpos. Ou seja, é uma nova forma de governar os corpos no Ocidente. Não era mais uma forma religiosa, na medida em que as igrejas não tinham mais o mesmo poder e a mesma influência, a mesma forma de funcionamento que anteriormente. Assim como as monarquias não detinham mais o poder absoluto, e o poder não é mais marcado pela morte do monarca poder decidir se tu vai morrer ou viver. Agora, os estados contemporâneos são seculares e o governo deles é marcado pela vida. Como estender a vida e que práticas são consideradas saudáveis e não saudáveis nesse sentido. Esses estados têm que se valer de uma série de discursos biomédicos, demográficos, enfim, para determinar o que é melhor para a população e o que não é. E, neste sentido, de século XVII e século XVIII, o que era considerado melhor para a população e para o país era a formação de casais heterossexuais e a reprodução desses casais. Portanto, o que era considerado anormal e precisava ser corrigido eram os homossexuais, os sexuais, enfim, que é como a gente chama hoje, né? Mas, na época, seria só homossexuais. E essas tentativas de correção vão acontecer nas mais diversas instituições, como, por exemplo, nos hospícios, para onde eram direcionadas as mulheres consideradas histéricas e alguns dos considerados homossexuais que eram mais abastados. Mas outra dessas instituições que era bastante utilizada para a correção era a prisão. A gente já falou tanto da questão da histeria feminina quanto da prisão aqui no Historiar-se anteriormente. Eu vou deixar aqui nos cards os vídeos. Um deles, sobre o surgimento da prisão, é meu, também se valendo da obra do Foucault em outro livro. E o outro é da professora Muriel, falando sobre essa noção de histeria feminina que foi a temática de mestrado dela. Antes de terminar o vídeo, a gente pode se perguntar. Tá, nós já entendemos que a sexualidade, como nós entendemos hoje, ela é um conceito que surgiu no século XVII, antes ela não existia. Ela foi se fortalecendo e ela foi ajudando a determinar como que instituições e práticas funcionam. E como que isso chega nos nossos corpos e determina a forma como nós temos que agir frente a esses discursos. Então, ah, eu tenho que agir assim porque, ah, eu aprendi no colégio que a medicina diz isso. Eu aprendi na prisão que eu tenho que ser assim. E assim por diante. Como que isso tá presente até hoje? Na verdade, isso segue presente na grande maioria dos lugares. O estímulo ao casamento e, sobretudo, ao casamento heterossexual, a reprodução, atribuições de coisas que os gêneros devem fazer. Então, isso aqui é coisa de menino, isso aqui é coisa de menina. Ah, se eu gosto disso eu sou X, se eu gosto disso eu sou Y. Tá nessa lógica de estudar, categorizar e descobrir o que é mais saudável e o que é melhor pra nós e para o país. A partir de discursos biomédicos, pedagógicos, demográficos e assim por diante. Algumas instituições ganham um caráter mais importante nessa lógica de normalização. Uma delas é a prisão, como a gente já falou, os hospícios. Mas a escola também tá muito presente nessa normalização. Porque na escola tu internaliza certos discursos sobre a forma que tu tem que ser, a forma que tu tem que te portar. E quando a gente tem uma lógica marcada por uma divisão heterossexista muito grande, em que o que é considerado normal é a heterossexualidade e a cisgenialidade, o estudante, ele internaliza essa lógica. E aí é de se pensar, hoje, mesmo com todas as mudanças que nós temos, será que estudantes que nós chamamos hoje de LGBT, eles não são colocados nesse lugar do diferente também? Eles não são colocados nesse lugar de que, ó, estes todos aqui são normais e esse aqui é o diferente da escola? Isso tá nessa mesma esteira de lógica do dispositivo da sexualidade que eu tava falando pra vocês. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. É um vídeo conceitual. Todas as referências vão estar linkadas aqui embaixo. Vão ter algumas referências a mais, inclusive, caso vocês queiram, se interessem pelo assunto e queiram ir atrás, sobre a relação entre sexualidade, gênero e educação, em especial, eu indico o livro da professora Guacira Lopes Louro, que vai estar linkado aqui embaixo, que tem uma linguagem mega acessível e é super tranquilo de entender. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like nele pra ajudar na divulgação, comentem pra ajudar no engajamento e pra dizer o que vocês acharam, ou sugestões de outros vídeos. Aqui embaixo vai estar linkadas as nossas redes sociais, assim como o caminho pra você poder nos apoiar no Padrim e ajudar a manter conteúdo histórico de qualidade no YouTube. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!